Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vídeozinho curto hoje, só para apresentar para vocês a minha nova identidade visual. Criei uma nova capa, uma nova foto de perfil e um novo teaser, que é aquele vídeozinho de introdução que eu coloco sempre antes dos vídeos que eu faço aqui pelo YouTube. Vou deixar também na descrição desse vídeo os links para vocês acessarem as minhas redes sociais, todas elas. Criei um perfil no Instagram, criei um perfil no Twitter, uma página no Facebook, então você agora não tem mais desculpa para dizer que não consegue me acompanhar. Caso você queira falar comigo também, me procure através dessas redes sociais, que eu vou estar aqui sempre disponível para ajudar e para somar, sempre, beleza? Dá uma conferida aí e depois me diz aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nova identidade visual. Então foi isso galera, 2018 já está sendo um ano fantástico para mim e a gente pegando essa vibe de ano novo, vida nova, vamos mudar a aparência do canal e a minha aparência nas redes sociais também. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!